Atenção, concurseiros de plantão. Oportunidade para quem está concluindo o ensino médio. Concurso destinado para selecionar 400 vagas para o sexo maçulino e 40 vagas para o sexo feminino para matrícula no curso de formação de oficiais de carreira da linha Ensino Militar Bélingo, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Requisitos, ter no mínimo 17 anos e no máximo 22 anos de idade, completados até 31 de dezembro no ano da matrícula. Período de inscrições, de 7 de fevereiro até 23 de maio de 2022. Data das provas, dias 17 e 18 de setembro de 2022. Videoaulas com resoluções das questões de matemática dos últimos concursos, canal do YouTube do professor Catiano.